Na vida que nós vivemos Em que a paixão canta e chora Brinca o amor que tivemos Com o que temos agora Qual é a razão por que eu vivo a penar E conheço a tristeza És tu, mas qual o motivo Desta grande loucura de amor em que vivo És tu, qual é a imagem Que me dá coragem e me alegra a vida És tu, mas qual é também Teu amor é teu pai Vida e amor é teu Sou eu Qual é a imagem que me dá coragem E me alegra a vida És tu, mas qual é também Teu amor é teu pai Vida e amor é teu Sou eu Vida e amor é teu Sou eu Vida e amor é teu Vida e amor é teu A CIDADE NO BRASIL